E aí meus amores, é meu povo do canal Salonline, Salonline me convidou para conversar com vocês e falar algumas dicas que eu daria para mim se eu tivesse 13 anos hoje em dia, então vem com a gente Então gente, eu sou uma pessoa que eu não lembro nada da minha infância, nada mesmo, quase nada Eu só lembro de umas 15 anos, mas uma coisa que eu quero dizer para mim, se eu tivesse agora com 13 anos uma coisa muito importante que eu sempre falo, que eu falo até hoje, que eu falo hoje em dia para os meus seguidores é para mim não se comparar, porque eu quando tinha 13 anos eu tinha esse problema de comparação de problema de querer me comparar com as outras pessoas, de querer me ver como tivesse a vida de outras pessoas e isso adoece, isso nos faz mal a cada dia e eu falaria também para mim, para me continuar ouvindo, continuar ouvindo a minha mãe porque ela estava certa sempre porque a minha mãe, na verdade, não sei a de vocês, mas a minha mãe, gente a minha mãe era minha mãe mas uma coisa muito importante que a gente tem que, que eu quero falar para vocês e também eu falaria para mim, que a gente era linda, que você é linda que você é linda da sua forma, você é linda do seu jeito, do jeito que Deus fez do jeito que você nasceu e em vez de você olhar para o outro e querer a beleza do outro elogie o outro, mas não esqueça da sua beleza eu sempre tive essa dificuldade de enxergar a minha beleza enxergar o que Deus fez em mim, enxergar como eu nasci na essência e hoje em dia eu enxergo mas se eu tivesse tido alguém que falasse isso eu acho que eu tive, minha mãe deve ter falado, mas eu não ouvia, né, na verdade mas eu, se eu tivesse insistido ou então prestado atenção no que minha mãe falava ou emprestado atenção em mim mesma eu, hoje em dia, seria melhor do que eu já sou, entendeu? porque com o tempo a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo a nossa autoestima e a minha demorou um pouquinho, demorou bastante demorou bastante mas o que eu diria para mim aos 13 anos é que tudo que eu iria passar teria um propósito que eu sou linda, que eu sou linda mesmo e que continuaria falando para ela assim a gente não acredita nos seus sonhos, nas suas ideias, nessas loucuras o que Deus coloca no seu coração porque aonde eu cheguei? porque veio essa ideia do meu coração de querer gravar vídeo e estou aqui, ó mas não pelo status, mas sim pelo que a minha vida mudou de um dia para a noite, sabe? eu não mudaria nada na minha vida, assim, de 13 anos para cá eu não mudaria nada dos meus 13 anos porque tudo que eu vivi, eu sou hoje porque eu vivi aquilo tudo então eu não mudaria nada, só daria mais conselhos, né? os conselhos que eu estou dando agora para me continuar me amando, para me continuar sendo quem eu sou acreditando quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou, entendeu? e outra coisa também para mim não ficar triste que a pessoa certa na minha vida ia aparecer e apareceu porque quando eu tinha 13 anos, a minha irmã mais nova, eu lembro disso, isso eu lembro isso eu lembro, gente a minha irmã mais nova, ela falava assim e aí, quando que vai namorar? aí eu falava, eu só vou namorar com 15 mas eu ficava assim, gente, quem eu vou namorar? quem você vai namorar? porque ninguém me colheu para mim eu tinha autoestima muito, muito, muito baixa mesmo tinha autoestima muito baixa sempre me comparava, sempre olhava para a beleza da outra menina e achava que eu tinha que ter a mesma beleza que ela então, esse é o meu maior conselho de eu me olhar com carinho eu poderia ter me olhado com carinho por mais tempo eu poderia ter me conhecido mais e não me conheci mas, que esse recado que essas mudanças que eu tive de me olhar com carinho chegue para você também se você que está assistindo esse vídeo deixa o seu like, compartilha esse vídeo e também, se olhe no espelho, se olhe com carinho se olhe como se você fosse a mais-vinda mas você é, porque você é a única a nossa beleza é a única então, é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe seu like e um beijo, povo pouco e aí oh